Nós não podemos colocar um ministro da Suprema Corte, que foi sabatinado, que fez uma brilhante sabatina, num coro que não pudesse ter ali a quantidade de votos necessária para a sua aprovação ou para a sua rejeição. Então, quanto mais elevado o coro, entendo eu, melhor para essa casa.